Desde o lançamento do PIX em 2020 pelo Banco Central, fazer transferência ficou muito mais fácil, né? Por outro lado, tem muita gente fazendo aí transferências erradas, viu gente? É preciso ter muita atenção ao fazer transferências e pagamentos pelo PIX. Transações bancárias na palma da mão. O PIX foi a grande evolução e caiu no gosto popular, por isso é o segundo meio de pagamento preferido dos brasileiros. Mas na correria do dia a dia, a gente pode digitar um número errado e pronto, transferir um dinheiro por engano para outro destinatário. A comerciante Lázara já passou por essa situação. Já fez PIX por engano? Já. E aí? Aí ficou pra lá, né? Porque vai fazer o quê? Você não tentou encontrar essa pessoa para pedir o dinheiro de volta? Entrei, mas falou que não tinha caído, não. Ficou no prejuízo? Fiquei. Quanto que foi? Foi 20 reais, pouco, mas já é muito pra mim, né? É quase um quilo de cair. Isso, então. Então, se vê. Depois desse episódio, a senhora ficou mais atenta na hora de fazer um PIX? Ah, fiquei. Confere tudo, 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 tudo. E antes de eu fazer o PIX, agora eu corrijo todo em primeiro. Olha, 10 vezes antes de enviar. Isso, mil. O que a dona Lázara fez foi válido. Tentar contato com quem recebeu o PIX por engano pode dar certo. Mas segundo o advogado Fernando Cirarrata, a orientação é primeiro acionar o banco. É, se caso acontecer de você enviar um PIX errado, errou na hora da chave, não se atentou às informações ali contidas na hora da transação, primeiro passo é manter a calma. Dá pra reaver esse dinheiro, não é totalmente perdido. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, depois de ter efetuado o PIX errado, olhou, nossa, mandei pra uma pessoa que não era a pessoa certa. Se caso você conhece essa pessoa, às vezes na hora de mandar ali no contato, mandou pra pessoa errada, entre em contato com a pessoa, fala, olha, mandei um PIX errado pra você, tem como me devolver? Se a pessoa te conhece, devolve sem problemas. Agora imagina a situação onde você não conhece essa pessoa, errou completamente ali, às vezes a chave era um telefone, mandou pra uma pessoa errada, não consigo contato, também não precisa se apavorar. Entra em contato com o banco, pelos canais de atendimento ao cliente, informa ao seu banco, olha, eu fiz uma transação pra uma pessoa e não era o destinatário final. Esse banco, ele é responsável por entrar em contato com o banco de quem recebeu esse dinheiro e pedir pro banco entrar em contato com a pessoa e fazer o estorno. Quem recebe um PIX por engano não deve achar que o dinheiro que caiu na conta é um presente. Deve agir de maneira honesta e dentro da lei. Segundo as autoridades, o ideal é devolver de maneira voluntária o dinheiro pra quem cometeu o erro na transferência. E isso pode ser feito pelo próprio celular, direto no aplicativo bancário, na aba PIX. Muito perigoso também. Se você recebeu um dinheiro e esse dinheiro não era pra ter sido seu, às vezes você viu lá, achou que era um bônus, alguma coisa, ah, eu vou ficar com esse dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, ó, não caia nisso, isso é errado, você comete um crime. Segundo o Código Penal, no artigo 169, você que recebeu esse dinheiro e não devolveu, comete crime. Punida ainda com detenção de até um ano ou multa, então pode sair muito mais caro. Às vezes foi um valor pequeno, 100 reais, 200 reais, mil reais, mas não entra nesse golpe aí de querer ficar com esse dinheiro, isso tá errado. Lá, quando você receber essa transferência, vai ter as informações dessa pessoa, se você conseguir fazer o estorno pelo seu aplicativo, muito melhor e muito mais rápido. caso você não consiga mandar ali, você não conseguiu as informações, entre em contato com o seu banco e informe que você recebeu um depósito de alguém desconhecido que não era pra ter recebido, pra que seu banco entre em contato com o banco dessa pessoa e possa fazer o estorno. Aí você vai se livrar de todos os problemas ainda criminais e ainda assim, se você ficar com esse dinheiro, caso você fique, essa pessoa que depositou ainda pode ajuizar uma ação cível contra você, reavendo esse dinheiro e ainda pedindo uma indenização por danos morais. Se você já recebeu um PIX por engano, pode devolver diretamente no aplicativo. É só abrir a aba da transação e selecionar a opção devolver PIX. É possível fazer a devolução parcial ou total do valor recebido. Pra evitar uma transferência equivocada, toda a atenção é mais do que necessária. Você, alguma vez, fez um PIX pra alguém por engano, errou ali o número, digitou e mandou pra pessoa errada? Não. Já recebeu o PIX errado? Também não. Na hora de enviar, você tá sempre ali atenta, checa todos os dados? Confere tudo. Tudo. Que é pra não? Pra não errar, que se não, né? Devolver ninguém devolve. O que você faria se você recebesse? Você acabou de falar, devolver ninguém devolve. Se cair um dinheiro na tua conta, como é que você ia fazer? Eu ia no banco pra ver quem depositou pra devolver, porque não é meu. Nunca fiz, porque minha filha me ajuda, né? Nunca fiz. Você era a conta que ajuda da filha? É a conta que ajuda da minha filha. Aí são quatro olhos conferindo. É verdade. E o contrário? A senhora já recebeu um PIX por engano? Não. Também não? Também não. A senhora saberia o que fazer? Vamos supor, caiu um dinheiro na sua conta. O que eu tenho que fazer pra devolver pra pessoa? Não sei. A senhora devolveria? Devolveria. E se errar a chave PIX, além de acionar o banco, é interessante se resguardar ainda mais e registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia civil.